Oh! Tá pitando aí! Tá pro perto! Tá pro perto, tá pro perto! Gente, nós já achamos um, agora tem que capturar o outro! Aqui! Ali! Pra lá, pra lá! Pera aí, ó o pote de ração! Está perto, vamos capturar! Gente, cadê? Eu acho que tá no escorregador, Lucas! Pera aí, tá no escorregador aqui! Ah, aqui! O que? É o Velocirrapido! Não! Gente, olha aqui! É o Velocirrapido! E nós achamos o ovo dele também! Segura, Lucas! Ó, o Lucas achou um ovo, deixa eu dar ração pra ele! Esse aqui já é nosso! Olha lá, ganhamos esse! Olha! Achamos os ovos do dinossauro! Uhul! Escrudão! Consegui! Conseguimos capturar o dinossauro! Corre, Lucas! Me dá a mão! Me dá a mão! Vem! Vem cá! Sobe pela corda! Sobe por aqui, ó! Deixa eu ajudar o parceiro, gente! Deixa o ovo aqui, fica quietinho, ovinho! Vem cá! Me dá a mão! Vem! Cara! Vem, vem! Sobe! Fica deitadinho aí! Aqui, ó! Ele tá no GPS! Ele tá no GPS! Ele tá por aqui, olha! Olha ele verdinho aqui! Pera aí! Não! Tá pra lá! Pera aí! Pera aí, pera aí, ó! Aqui, ó! Ele tá aqui, ó! Olha! Olha! Desce, desce do escorregador, Lucas! Nós temos que pegar ele! Desce! É o último, é o último! Yeah! Pegamos o último dinossauro! Toca aí, Lucas! Prontinho! Assim primeiro! E assim! Ai! Aqui! Nós somos os melhores caçadores de dinossauro, cara! E não temos medo de dinossauro! E a gente nunca se atrapalha! Não, não, não! Ai, beleza! Pera aí, pera! Para, para! A gente nunca... Pera, para! E essa batida no chão? Ah, acho que não deve ser de nada! Não! O que é? Olha lá! É o grande T-rex! Não! Fica aí! Tenta pegar ele! Tenta pegar ele! Sobe, cabra acima! Eu acho que esse cara está muito cansado! Ele está precisando de um lanche de dinossauro, cara! Gigantesco! Que barulho é esse? Eu ouvi também! Estava tremendo tudo aqui, cara! Não! Será que eu tinha ouvido um rugido? Ou será que todo mundo da cidade ouviu? Aqui, para falar a verdade, eu ouvi, foi um barulho e a casa tremeu toda, cara! É? Parece que veio um terremoto aqui! Quer saber? Vamos lá olhar o que está acontecendo! É! O barulho veio de lá! Ou veio de cá? Vem de lá, né? Vamos ver! É, eu acho que veio de cá! Quer dizer, de lá! Ô, Lucas, eu ouvi o barulho e ele veio desse lado aqui! Ué! Por que que foi? Ah, ele quer saber? Eu acho que não é nada, não! Foi simplesmente um terremoto básico! É, né? Ai, meu Deus! Ô, Lucas, eu ouvi! Corre! A bolsa! São os dinossauros, novamente! Ai, meu Deus! Se esconde, se esconde! Corre para a casa da vovó de novo! Nós estamos correndo perigo! Corre, Lucas! Fecha! Fecha tudo! Ai, meu costelo! O que que está acontecendo? Os dinossauros invadiram novamente o nosso terreno! Lucas! Lucas, quer saber? Coragem! Eles vieram para cá, então nós vamos para lá! Isso! Corre, então! Vamos por aqui, ó! Vamos lá, vamos lá! Abre a porta! Espera aí, eu tenho que fechar ele! Fica aí! Não abre! Aqui! Espera aí! Tem que ter proteção! Hum, ok! Vim e espera, papai! Ô, cuidado, cuidado! A piscina está suja! Ó, vamos olhar por aqui! Eles estão rodando por aqui, Lucas! Cuidado que a piscina está suja! Se ele fazia assim, ó! Cai água cá fora! Será que eles estão querendo beber água da piscina? Será? Pode ser! O que que é? Ah, vamos voltar para a casinha! É, não tem nada! Acabei de ver! Olha, papai! Pedros coloridos! É roxas e diamantes! Nem não, Lucas! Hã? Hã? Choro de bebê? Quê? São ovos de luz! Papai, olha o que você fez com o ovo! Ó, Lucas! Não tinha nada aqui dentro aqui! Espera, papai! Papai! Hã? E aquele ovo gigante! O que que eu pego para a gente? Uou! Lucas! Esse é dos grandes, Lucas! Ó! Olha, pai! Tem um mamão de dinossauro! Nossa! Esse aqui já está nascendo, gente! Aqui, vamos lá! Mamãe de dinossauro dela está por perto! Corre para a casinha! Eu vou levar lembranças! Parece que está dentro de uma pedra de gelo, olha! É, deixa eu ver! Vamos dissolver ele, Lucas! Como vai? Ih, tem que quebrar ele assim, ó! 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 A cabeça dele! Bolinha! Está fervindo! O que? O que? Eu não acredito! É um ovo de dinossauro de verdade! Nossa, esse ovo aqui está rachado! E tem dinossauro dentro dele! Uau! Limpa aqui! Aqui nas beiradinhas! Espera! Aqui! Vamos limpar um pouquinho o dinossauro, né? Porque ele está bem sujo! Aqui! Ai, que ovo pesado! Pesado! Uau! Olha, tem dois dele! Uau! Que demais! Vamos abrir! Uau! Vamos brincar com o meu dinossauro! Aqui! Vai, dinossauro! Eu falei! Vai, dinossauro! Espera aí! Ou não! Para, dinossauro! Para! O que você quer? Ah, tá! Você está com fome! Espera aí, tá? Que eu vou fazer um lanche! Tinha dinossauro! Ah, ele já comeu! Espera aí que eu vou te dar mais! Aqui, prepara um pouco! Ah, aqui! Um novo hambúrguer! Uma delícia! Hum! Vai, prova aí! Você gostou? Ah! Que rapidez é essa, dinossauro? Só para comer! Ah! Espera! Não deixou nem migalha! É... Eu acho que tem mais coisa aqui, tá? Espera! Ah, tem alguma coisa aqui... Ah, já sim! Ah, poção mágica! Para ele voltar ao normal! Vamos lá! Aqui! Opa! Aqui! Dinossauro! Aqui, dinossauro! Bebe tudo! Está muito gostoso! Isso! Ah! Ele virou o dinossauro de novo! Que menininho! Uhul! Dinossaurinho! Sem dinossauro gigante! Ah, gente! Não esquece de deixar o like E também se inscrever no canal!